Não faz seu nome. Posso ir? Gente, estamos aqui no próximo PodDallas, hashtag 002. Vamos entrevistar agora o pessoal que está nos bastidores de um clipe de uma cantora que vai lançar aí uma música top pra vocês. Vamos começar aqui, ó. Fala seu nome pra gente. Fala meu povo, aqui quem tá falando é o Gabriel Vitucci. Sou da cidade de São Paulo, interior de São Paulo. Vim aqui no clipe. Vou fingir que eu daí, vai. Cadê seu chapéu? Vou filmar. Posso começar? Pode ir? Gente, estamos aqui no próximo PodDallas. Vou filmar pra vocês os bastidores do clipe da... Vão saber daqui a pouquinho. Vem comigo. Vamos vir aqui, ó. Vem cá, vem cá. Esse aqui é o próximo talento que a gente vai, né, colocar aí pro povão saber. Fala seu nome. Pedro Crispim. Seu Instagram? Arroba o Pedro Crispim. Cantor, podem seguir ele. Ele não vai falar mais porque ele é a nossa próxima sensação do momento. Não vai fugir não, já catei aqui, ó. Fala seu nome pra gente. Guilherme Braga. Guilherme Braga. Você tá aqui pra... Ah, tô aí participando, né? Tô me entrosando aí no meio do povo aí, fazendo... Pra beber cachaça. É, é verdade. Como que você conheceu a Dallas West Bulls? Então, eu sou amigo do Gustavo, já faz um tempo já, e conheci ele na faculdade. Foi responsável pela reprovação minha de uns dois anos na faculdade, eu acho. E de lá pra cá, a gente vem junto aí, percorrendo o trecho aí, apoiando a marca e Dallas West Bulls, né? Dallas West Bulls, gente, é isso aí. Vamos pro próximo aqui e ver todos os bastidores de tudo que tá acontecendo aqui. Vou chegar aqui já. Ela tá se maquiando, maquiou todo mundo, gente. Olha, vou falar uma coisa. Tava trabalhando até agora. Verdade. Na hora dela se arrumar, eu vim aqui encher o saco dela. Tô certo, tô dando certo. Como você conheceu a Dallas West Bulls? A Dallas, o Gustavo, um dia entrou em contato comigo, falou, Bruna, tamo querendo o seu contato. A Lilian falou comigo também, que eles queriam interagir ali comigo, com o meu trabalho. De repente, eu tava no clipe deles, no lançamento. De repente, foi. Participei de um monte de fotos, eu e a Rai tava junto. Tava junto, tirei foto junto. Eu só esqueci de perguntar o nome antes, né? Vou perguntar no próximo ali o nome primeiro, né, gente? Mas é isso aí, linda, maravilhosa, maquiou todo mundo, gostou todo mundo. Vamos pro próximo aqui, ver os bastidores. Vai aparecer, querendo ou não, já apareceu agora. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Fala pra gente seu nome. Duda Iquida, prazer, galera. O Instagram? Duda Iquida. Duda Iquida. Conheceu a coma Dallas West Bulls? Foi numa parceria que a gente fez. Assim que eu conheci eles. E hoje tá aqui num clipe muito legal, que a gente tá gravando a chuva. Quis atrapalhar, mas aqui pra gente não ter em tempo ruim. A gente tá aqui no meio, estamos fazendo tudo aqui. Vamos pro próximo aqui. Fala seu nome. Mavit. O Instagram? Mavit. Mavit. É a sua blogueira rural, entendeu? A blogueira rural. Gente, olha, ela fez um monte de clipe de a country. Tá aqui participando agora do clipe da... Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Vou entrevistar ela também. Não, vou falar o nome, gente. Mas é isso, vamos lançar um monte de TikTok pra o povo ver? Vamos, ô louco. Um monte de dancinha? Chama. Chama, tamo só no comecinho, hein, gente. Tamo aqui com o Igor. Falei já o nome, porque esse aqui é parça meu, já sei. Competidor de Três Tambores. Sim. Como que é seu Instagram? Igor Pires. Igor Pires, gente. Todo mundo, bora seguir todo mundo aqui, ó. Vamos. Como você conheceu o Dallas West Bulls? Foi através do Instagram. Pode falar, ele falou. Pode falar. Eu vou falar, porque eu gosto de falar. Então, o Igor compete em Três Tambores. Tá representando o Dallas West Bulls. Hoje ele tá com o cavalo dele. Ele também corre em outros cavalos, representando aí o pessoal. Ele monta, treina. E pra fazer, tipo... Pro pessoal ver os animais que estão à venda, o cara monta demais. O que é esse... né? Monta demais mesmo. Tudo é certo? Vou correr um cavalo da Rai, né? Ele que vai correr na minha égua, no caso. Mas ele que fez o cabelo também da gente, arrumou a gente, tudo aqui. E a gente vai... Você vai fazer a parte do clipe também? Vou. Já fez vários stories? Um pouco. TikTok? Também. Tava me ensinando a dançar, mas eu não sei muito, não. Eu sou ruim na dança. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu achar mais alguém. Achei! Cadê? O seu chapéu tá pronto? Estamos esperando o chapéu dele. Tá pronto? Tá pronto o seu chapéu? Quase. Tá quase pronto. Vou pular pro próximo. Daqui a pouco a gente volta aqui. Deixa eu ver. Ele tá se arrumando, vou pegar ele mesmo, porque o negócio dos bastidores é ver tudo isso aqui, né, gente? Cola pra cá, cola pra cá. Fala seu nome. Welton Berbs. O Instagram? Welton Berbs Underline. Underline, esquece do underline. Pesquisar aí pra seguir, viu, gente? Acha nóis aí, gente. Acha nóis. No caso, acha ele, né? Cô de nome Zé Felipe do Agro. Depois da dengue, parece um pouco. Fala a verdade, se não parece, né, Felipe? Tô louco, velho. Não, mas lembra mesmo. Se olhar rapidinho, sim, vai. Deixa eu ver. Parece. Parece. Olhei rapidinho, vocês viram a olhada rapidinho que eu dei? Gente, então, tamo aqui, né, fazendo um trabalho aqui com a Dallas West Bulls. Como foi? Quem que te chamou pra vir aqui? Como foi? Foi o... Como é que é o dono do lugar aqui? Foi ele que chamou. Gustavo. Ele que chamou eu. Você vinha aqui fazer parte do clipe? Sim, isso aí. Foi eu e o Vetuxa. A gente tava junto lá. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, Guaratinguetá, o lado de Aparecido do Norte. Guaratingue o quê? Guaratinguetá. Guaratinguetá. É a terra do primeiro santo brasileiro. Frei Galvão, já ouviu falar ou não? Frei Galvão, não. Isso. Do lado de Aparecido do Norte, Santuário Nacional de Aparecido. Aí, eu e ele, a gente veio pra Colorado, fazer a cobertura do Rodeiro de Colorado. Aí, saímos de Colorado, paramos de Londrina pra fazer a cobertura do Rodeiro de Londrina. E já embrasou no próximo negócio. E aí, nós já embrasou e estamos por cá. Que bom, gente. Que bom. Vamos conhecer o novo talento do Brasil, que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o novo talento do Brasil. Canta bem ou não canta bem? Ô, tem que... A moça tem o CD, hein? Tem o CD e o pendrive, né? Tem o CD do Tardo da Voz na cabeça, hein? Tem o CD do Tardo da Voz. Muito obrigado. Obrigado, sim. Vamos achar os próximos bastidores aqui. Vou cutucar. Vou cutucar ele aqui. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui nos bastidores. Fala seu nome pra gente. É Ronei. Ronei Faversani. Como que é seu Instagram? Ronei Faversani. Ronei Faversani. 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 Como foi que você veio parar aqui na Dallas West Bulls hoje? A gente veio comprar, né? Comprar, as polandrinhas estão chegando. Tem que estar bem vestido, né? Tem que estar bem vestido. É isso aí. Tem que estar bem vestido. Na Dallas é só top de linha. Só coisa filé, né? Não é coisa boa. Já fizemos um monte de foto e vídeo aqui porque o produto é top mesmo. Top mesmo. Tá gostando? Opa, show de bola. Ó, gente. Uma tarde maravilhosa estamos passando aqui. Mas é isso aí. Vamos entrevistar agora aqui. Não vai fugir. Já vim aqui. Já peguei na... Tava tentando escapar. Ele passou no vidro assim, ó. Já peguei. Pode? Olha aqui. Você acha que eu tô fazendo o quê? Tô bebendo aqui enquanto eu tô. Esse aqui é nada mais, nada menos que o dono, proprietário da Dallas West Bulls. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, que tá patrocinando a pessoa que tá fazendo aqui o show pra gente. Vamos ver a outra aqui, ó. Ó a construção. Vem aqui. Come here, come here. Come here conosco. Vocês vão falar o nome de vocês e o Instagram, tá bom? Tá. Vai. O meu nome é Gustavo. Meu Instagram é Gustavo Underline DWB. Meu é Lilian e meu Insta é arroba Lilian CLS. Gente, então, eles são os proprietários da marca aqui. Como que teve essa ideia de fazer a marca? Como surgiu? Foi um rolo. Vamos precisar de algumas horas pra contar a história. Surgiu bebendo. Tudo resultado do álcool, mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Tudo foi resultado do álcool. Conversa de amigos, né amor? É. Quando você senta e bebe, bebe. Ah, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Sabe aqueles papos de aí? Vamos pra praia? Vamos fazer uma loja? Vamos criar uma loja? Falou que vai e foi. É, exatamente. Foi tipo isso. E deu certo. Tamo aqui numa tarde maravilhosa. A nossa cantora tá por aqui? Onde que ela tá? A nossa cantora tá ali, tá descendo a camoneta. Tá dentro do carro. Tá descendo. Então tá, gente. Obrigado. Daqui a pouco nós vamos agora entrevistar ela. Né, gente? É isso aqui, ó. Esses são os donos, viu, gente? Tudo tá acontecendo por motivo deles. Eles são tops. Porque a gente não entra, segue a loja. Isso aí mesmo. E o produto é top. Todo mundo tá comprando. Espolondrina tá chegando. Todo mundo quer tá bem vestido, né? Agora pra cima. Agora eu vou pegar nos bastidores. Dos bastidores mesmo. Ah, o dono do chapéu que tava arrumando tá pronto. Ele precisou de um tempo pra ficar pronto. Eu acho que tem que vir aprumado pra cá, né, meu povo? Falar pra vocês. É um prazer estar aqui na DWB. Conheci faz muito tempo já o contato com o Gustavo. E é um sucesso. Estamos já vestidos já pra ir no clipe pra trazer os bastidores pra vocês. Ou seja, os melhores bastidores, né? É lógico. É lógico que vem aí pra lacrar com chave de ouro. Isso. Eu até tive que esperar ele arrumar o chapéu, gente. Tive que esperar ele arrumar o chapéu. Acompanha nós lá no TikTok. Tá agroboytiktok. Aqui, ó. Instagram eu vou deixar aqui pra vocês. Gabriel Vitorcho Oficial. Vida real lá pra vocês do agro, pai. Porque a gente mostra a realidade, né? A realidade. Tudo que é... É isso aqui, ó. Os bastidores tá lá na nossa vida. É isso aqui que vocês estão vendo, gente. Muito bem. Vamos agora mostrar lá os bastidores. Os bastidores. Mas eu vou mostrar você daqui a pouco de novo, né? Chama. Vamos nessa aqui. Peraí. Você abaixa. Abaixa. Desce. Desce. Desce, glamurosa. Agora vem aqui. Ela é depois, viu, gente? Porque ela é a estrela do momento. Vamos vir pra cá agora. Gente, chegamos na galera da pinga. Vou ficar por aqui. Né? Bom, esse aqui já se apresentou. Crismin já se apresentou. Vamos pro meu namorado ali. Ele vai gaguejar três vezes, mas vai falar. Falei pra você que eu ia falar. Passou por aí? Fala seu nome pra gente. Jussecreio. Jussecreio. Não, não foi com esse que eu gostei, não. Esse eu não gostei, não. Paulo Venícius. Mas é Venícius, não é Vita? É Venícius. Fala seu Instagram pra gente, se ele lembrar. Arruba Paulo Alteira, sua pangona. Ele lembrou. Muito bem. Você conheceu a Dallas West Bulls por onde? Pela loja. Não foi por mim, não? Não. Ele vai amanhecer com o olho roxo, no caso, mas isso a gente deixa pra amanhã mostrar. Não. Você faz a mesma pergunta de novo? Por quê? Conheceu a Dallas West Bulls por onde? Você me mostrou. Ai, gente, que lindo, maravilhoso, né? Isso aí. Por onde? Hã? É por onde? Por mim, por onde por mim. Não é por mim, é por mim. Hã? Hã? Você tem mais alguma coisa pra te falar? Não. Você veio aqui hoje fazer o quê? Te ajudar. E o que mais? Fazer um monte de perguntas pra você. Pergunta pra mim? É, daqui a pouco no podcast. Ele quer fazer pergunta pra mim, gente. Ai, ao vivo, depois que você lançar ao vivo, lá vai estar, gente, todo mundo vai assistir, que lindo. Não foge. Você já foi? Eu te entrevistei? Eu te entrevistei. Tá bom, você pode fugir, então. Vocês não fogem. Então tá bom, gente, é isso. Meu namorado, coisa linda, maravilhosa, tem dona, viu, meninas? Agora vamos vir aqui pro nosso parceiro aqui. Fala seu nome pra gente. Igor. Qual o seu Instagram? Arroba Igor Nunes. Igor Nunes. Como você conheceu a Dallas West Bulls? Por aquele rapaz ali, ó. O nome do rapaz é qual, seria? Ronei Faversano. Ronei Faversano. Ô, aquele... Eu vou atrás dele, eu vou atrás do outro ali, viu que tá fugindo, gente? Eu vou atrás dele que tá fugindo ali. Então tá, você veio hoje participar do clipe? Não, só vim... Bebê? Vem beber e fazer número no vídeo, no caso. Aqui é o bastidores dos bêbados, eu vou atrás do que fugiu agora. Não, cara, o que tá tudo bem? Não, não faz nada. Misericórdia, apareceu a minha bolsinha com a minha chapinha. Ó, a jaqueagem aqui, pô, caramba, pô. Faz nada. Gente, apareceu a minha chapinha pra enrolar o cabelo, que o meu cabelo é liso, quis enrolar. Deixa eu achar o que sumiu. Ele quis fugir, não teve jeito, já vim aqui em busca dele. Fala seu nome pra gente. Ícaro. Vem fazer número aqui no clipe, né, bagunçar, né? Vem bagunçar. Pelo jeito bebê também, né? Um pouco. Qual o seu Instagram? Ícaro.fabri. Você conheceu a Dallas West Bulls como? Pelo Gustavo mesmo, pelo dono. Vocês são amigos? Bem amigos. Por causa que você mora por aqui? Moro, moro aqui. Moro por aqui, conheceu por aqui. E é isso aí, a Dallas West Bulls faz marca aqui na cidade, porque a gente parou num posto e perguntou, eu preciso chegar na Dallas West Bulls? Os três tiozinhos que estavam lá abastecendo lá pra gente, eu falo, não, porque todo mundo já sabe onde é o endereço. Bom, esse aqui foi o primeiro bastidores que você viu. Eu acho que eu mostrei todo mundo. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Eu acho que eu mostrei todo mundo, daqui a pouco a gente volta pra mostrar o daqui a pouco pra vocês. Tá vermelhinho aqui. Posso começar? Vou mostrar agora a nossa estrela pra vocês. Come here, come here. Eu já sei, mas vou perguntar pra vocês saberem, tá? Qual o seu nome? Julie Diniz. Seu Instagram? Julie Diniz, cantora. Cantora, gente. E canta para um... Ela vai tocar um pedacinho aqui pra gente. Tem que pôr o microfone assim? A gente tá aqui, vai gravar o clipe dela, gente. Estamos todo mundo aqui já emocionado. É um dom que tem que ser reconhecido mesmo. E vou agora mostrar pra vocês uma pessoa muito especial. Principalmente especial pra ela, no caso. Muito. Né? Fala seu nome pra gente, no caso. Neide Diniz. E você é o quê? Eu sou a mãe. A mãe da estrela, gente. E é isso aí. Olha, a hora que começar a gravar o clipe, aqui a gente vai mostrar pra vocês daí os bastidores, né? Não vou poder mostrar muita coisa assim dela, porque, né? Porque depois vocês vão ver. Vão ter que entrar lá no canal, vou ter que acompanhar ela. Pra vocês verem tudo completo. Mas eu vou mostrar pra vocês bastante coisa. Do pessoal que fica por trás, do que acontece por trás. Inclusive, né? Aqui, né? Aqui, né? E é isso, então. Tá bom? Fica acompanhando a gente aí. Beijão. Cara, quanta luz. Não é? Eu tô cega também. Não sei nem onde que eu olho. Minha língua já tá coçando aqui pra falar. Posso falar? Posso falar. Gente, ele ficou por último, porque ele tava formando o chapéu de todo mundo. Tava formando. Quase que passou despercebido. Já usei o chapéu dele pra tirar foto, pra fazer vídeo, pra fazer um caramba. Quase que esquecemos. Ele vai falar o nome dele? Victor Manuel. O Instagram dele? Victor Hoppers. Como você conheceu a Dallas West Bulls? Eu conheci o Gustavo, na verdade, desde quando fundou a loja. Na cidade. Desde 2016, eu sempre acompanhei ele. Sempre estive junto. Nossa, faz tempo, hein, gente? E agora você tá aqui ajudando ele em tudo, né? Estamos ajudando. Ajudando ele e ajudando nós, no caso. Então, esse é mais um dos representantes da Dallas West Bulls. Tamo junto. E é isso aí, galera. Chama. E aí, eu vou fazer pra você. Você vai ter que filmar. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Agora vai. Vai filmando o dela. Tá perto. 1, 2, 3. Vou acordar até embaixo. Vai por aí, a Mabir tá filmando que já fica rico. Tem. Vamos. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tchau. 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 Tchau.